Tira, 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 tira Não se pode fazer planos, o futuro já chegou Boa tarde, como vai? Até breve, Leonor Se me deito mal, aluno, me levanto professor Como tempo vai de peça? Que barato, Leonor O poeta falou que viver é lutar Hoje o verbo mudou Pois viver é voar Sei dizer de onde é que venho Mas não sei pra onde vou De repente chego lá E o lugar já se acabou Se me atraso, marco o passo Nunca um passo que passou Passo mal no samba duro Em que a vida se tornou Um proleta falou Que viver é lutar Hoje o verbo mudou Pois viver é voar Sinto a marco da saudade Já no doce do amor Nunca cedo é sempre tarde Que loucura, Leonor Já que tudo está correndo Já que a vida disparou Vem voando pros meus braços Vem a jato, Leonor Um proleta falou Que viver é lutar Hoje o verbo mudou Pois viver é voar Sei dizer de onde é que venho Mas não sei pra onde vou De repente chego lá E o lugar já se acabou Se me atraso, marco o passo Nunca um passo que passou Passo mal no samba duro Em que a vida se tornou Um proleta falou Que viver é lutar Hoje o verbo mudou Pois viver é voar Sinto a marco da saudade Já no doce do amor Nunca cedo é sempre tarde Que loucura, Leonor Já que tudo está correndo Já que a vida disparou Vem voando pros meus braços Vem a jato, Leonor Um proleta falou Que viver é lutar Hoje o verbo mudou Pois viver é voar